Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão 4, Problemas de Contagem para o concurso da Câmara Municipal de Santo André, Estado de São Paulo. Cargo agente legislativo 1, provas marcadas para o dia 25 de fevereiro de 2024, banca institutomais.org.br. Então, vamos para os comentários das questões de revisão, problemas de contagem. Questão número 1. As senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não podem aparecer repetidas na mesma senha. E o primeiro dígito não pode ser zero. Sendo assim, qual é a quantidade de senhas possíveis para esse sistema? Muita atenção quando nós temos problema de senhas e tem algumas condições. Por exemplo, nós temos aqui 4 dígitos. Este primeiro dígito, conforme a informação, não pode ser zero. Portanto, do nosso sistema de numeração de 0 até 9, que são 10 dígitos que podem ser utilizados, eu tenho aqui 9 possibilidades. Então, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, o chamado princípio multiplicativo. Então, 9 possibilidades. O segundo dígito não pode aparecer o elemento que está aqui, mas pode aparecer o zero. Portanto, eu vou ter 9 possibilidades. Como nós temos dois dígitos já ocupados, no primeiro dígito, no segundo, eu vou ter aqui, no terceiro, 8 possibilidades. E aqui tenho 7 possibilidades. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, chamado de princípio multiplicativo, Basta multiplicar o número de possibilidades de cada uma das casinhas aqui. Então, tenho 9 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Que multiplicando entre si esses quatro fatores, eu tenho exatamente 4.536 senhas distintas. Letra C. Então, muita atenção com o problema de senhas. Questão 2. Lembrando a todos que as questões que eu estou postando nas revisões para o concurso da Câmara Municipal de Santo André são questões que foram adaptadas conforme o perfil da Banca Instituto Mais e também da bibliografia citada no edital. Portanto, questões foram adaptadas para este concurso. Um cozinheiro deseja fazer um cachorro-quente composto de um pão, uma salsicha e um molho. Ou seja, três ingredientes. Ele tem à disposição cinco tipos de pães, quatro tipos de salsichas e três tipos de molho. Quantas possibilidades diferentes existem para este cozinheiro fazer seu cachorro-quente? Esta questão é uma questão recorrente em concursos públicos. Basta utilizar o princípio fundamental da contagem sem nenhuma restrição. Então, eu tenho aqui possibilidades de escolha dos pães, das salsichas e do molho. Temos cinco possibilidades de escolher um pão. Então, cinco. Quatro tipos de salsicha e três de molho. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho exatamente cinco vezes quatro vezes três tipos de cachorro-quente, que dá exatamente 60. Letra D. Questão número três. Questão também recorrente do baralho. Carlos dispõe de um baralho comum que tem 52 cartas. Determine o total de quantidade de modos que podem ser distribuídas quatro cartas. Ou seja, dessas 52 serão escolhidas quatro. Só que tem uma outra condição. Duas delas têm que ser ases. O baralho tem quatro naipes. Portanto, vai ter quatro ases. Um de cada naipe. Então, vejam. Nós vamos utilizar aqui as combinações simples. Uma vez que a escolha das quatro cartas independe da ordem. Pode ser qualquer ordem. Se o problema de contagem não tem a condição de ser cartas diferentes, então eu vou utilizar as combinações simples, porque a ordem é qualquer. Eu posso colocar AB, BA, é a mesma configuração. Então, vejam. Um baralho tem quatro ases. Desses quatro, eu devo escolher duas. E. Das demais restantes, 48, eu devo escolher outras duas. Então, este E, no problema de contagem, e também nas probabilidades, significa que eu devo fazer a multiplicação das escolhas das cartas ases, duas, e das outras duas, dentre as 48. Então, fica assim. Combinação de 48, escolhendo duas, vezes combinação de 4, escolhendo duas. Lembrando que a combinação de NPAP é dada por essa expressãozinha aqui. N fatorial, dividido por P fatorial, vezes N menos P fatorial. Há necessidade de vocês decorarem esta formulazinha. Então, eu tenho aqui. 48, 2 a 2 é 48, vezes 47, vezes 46. Eu vou parar no 46, porque eu tenho 48 menos 2. Então, desenvolvendo, eu tenho 48 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é o P, 48 menos 2, vezes... Que é exatamente o que eu falei para vocês. Escolha de duas cartas dentre as 48, escolha de dois ases dentre as quatro. 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. Agora, vamos desenvolver. Este 48, aqui embaixo, dá 46. Então, fica 48, vezes 47, vezes 46 fatorial, dividido. 2 fatorial é 2, vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Aqui é 2 fatorial, que é 2. 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Dentre esses fatores, eu posso simplificar. 46 fatorial, com 46 fatorial. 48, eu posso dividir por 2, dá 24 aqui em cima. 2 fatorial, simplifica com 2 fatorial. 4 dividido por 2, dá 2. Então, restaram os fatores 24, vezes 47, vezes 2, vezes 3. Multiplicando esses quatro fatores aqui, eu tenho exatamente 6.768 modos de escolha de dois ases dentre as quatro, e duas cartas dentre as 48. Letra C. Questão número 4. Lembrando que estas questões foram adaptadas. Então, tem um errinho aqui, mas vamos lá. Considere todas as permutações dos algarismos 2, 3, 5, 8 e 9. E, posteriormente, colocando os números formados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, determine o número que está na posição 49, 49. Então, vejam, eu tenho um problema de permutação. Qual o total de permutações sem nenhuma restrição? Eu tenho cinco números, eu tenho que permutar. O que é permutação? Por exemplo, 23.589 é uma permutação, 25.389 é outra, 98.532 e assim sucessivamente. O total de números é permutação de 5. O que é permutação de N? N fatorial, permutação de 5, 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, multiplicando dá 120 números. Ou seja, eu tenho 120 números formados com esses algarismos, mudando sempre a ordem. Então, vejam, se eu tenho 120 números, vejam, 5 sendo permutado, eu tenho uma quantidade iniciando em 2, em 3, em 5, em 8. Então, como são 5 algarismos utilizados, temos 24 números iniciados em cada um deles. Ou seja, 120 dividido por 5 dá 24. Ou seja, 24 números começam com 23.000. Então, vejam, eu vou descrever alguns aqui. Iniciando em 2, eu tenho 23.000, o primeiro, em ordem crescente. O primeiro é esse, 23.589. Depois eu tenho 23.958 e assim por diante. O último deles, com certeza, é 29.853. E esse aqui dá 24 números. Iniciando em 3, 32.589 é o primeiro. Por quê? O algarismo tem que estar em ordem, o dígito em ordem crescente. E este é o menor número, iniciando com a dezena de milhar 2. Depois, vou ter 32.859. E o último, 39.853. Então, já tenho 48 números. 24 começando em 2, 24 começando em 3. O próximo número vai ser o 49, começando em quê? Em 5. Então, observe que já temos 48 números. Logo, o primeiro número, cujo dígito da unidade de milhar é 5, ou seja, 50.000, vai ser 52.389. 52.389. Que é exatamente o quadragésimo número. A pergunta é, qual é o quadragésimo número dessa sequência aqui? Então, encontramos a resposta, letra D. Questões que foram adaptadas conforme o edital da Banca Instituto Mais para o concurso da Câmara Municipal de Santo André. Continuem acessando o canal, façam a inscrição, ativem o sininho para que vocês possam receber a revisão seguinte sobre probabilidades. Gostaram? Dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal. E também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das nossas videoaulas. Uma outra forma de vocês contribuírem é compartilhar com seus amigos as nossas videoaulas. Façam a divulgação, uma vez que as videoaulas são todas gratuitas. O que vocês podem fazer é colaborar monetariamente clicando no link Valeu Demais. Qualquer contribuição, qualquer valor será bem-vindo. Está estudando para concursos públicos? Cliquem na playlist institutomais.org.br, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. Até a próxima revisão.